Quem que tá com a gente em Salvador? É a Ana Paula. É a Ana Paula Lima que vai falar com a gente de um assunto muito importante. Primeiro vou deixar uma pergunta aqui pro nosso ouvinte, já ir pensando enquanto a Ana Paula fala com a gente. Quanto tempo você passa nas redes sociais? Você sabe? Você olha lá, por exemplo, no seu Instagram, não é a única rede, mas no Instagram, você pode ir lá, você consegue ver a média diária que você gasta ali de tempo olhando. O feed, os stories, os reels, enfim. É importante refletir sobre isso porque o brasileiro tá gastando muito tempo em redes sociais. Não é isso, Ana Paula? Boa tarde pra você. Oi, Adriana. Boa tarde pra você, boa tarde pro Fábio também, pros nossos ouvintes. Isso mesmo, muito tempo, né? Com o surgimento de novas redes, a pressão por estar conectado aumenta ainda mais. São tantos perfis, administrar o trabalho, muitas vezes nos obriga a passar mais tempo na internet. A gente que é jornalista sabe bem disso. De acordo com um estudo feito pela Comscore, empresa norte-americana de análise da internet, entre 2020 e 2022, o Brasil é o terceiro país que mais usa redes sociais no mundo, atrás apenas da Índia e da Indonésia. Dores na coluna, dificuldade na visão e dores de cabeças frequentes são sintomas que podem surgir depois do uso excessivo de telas. Fica aí também um alerta. Se nos adultos pode causar todo esse estrago, imagine quem ainda está em formação. O psicólogo Alessandro Maripietri afirma que o uso dessas tecnologias de forma deliberada pode afetar o desenvolvimento das crianças. Ô, Ana Paula, antes de a gente ouvir, eu queria fazer uma pesquisa rápida aqui. Na verdade, uma enquete rápida, porque isso não é pesquisa, né? Você, quanto tempo fica, você sabe? Já chegou a contar? Certamente mais de três horas por dia, com certeza. Por causa do trabalho também, como você disse, né? A gente que trabalha com a informação. Você tem alguma ideia, Adriana? Não, eu olhei antes da gente começar o programa aqui, porque quando a gente acertou que teria esse assunto hoje na pauta do Entre Nós, falei lá, deixa eu ver aqui quanto tempo. No Instagram, né? Não, na verdade é a única rede social que eu uso. Não estou contando leitura de posts de Twitter, de notícia que eu uso para ler, para saber, enfim, as manifestações do mundo político e tudo mais. Então, o Instagram, que é o que eu uso como rede social, mas, digamos, que também é diversão, é nas horas vagas, aí deu lá, uma hora e trinta e cinco. Choquei. Fiquei muito, não dá. Até porque eu já contei aqui para os nossos ouvintes que teve um momento que eu perdi, quebrou o celular, tive que mandar para o concerto, perdi a senha do Instagram. Eu fiquei uns quarenta dias sem o Instagram e foi bom. Porque, assim, coisas que eu tinha deixado de encontrar. É, detox, coisas que eu não encontrava tempo para fazer, eu voltei a encontrar. Então, hoje, quando eu olhei, uma hora e trinta e cinco, eu falei, opa, pé no freio. Tem que diminuir. Até porque eu contei para o Fábio, às vezes é a noite que vai dar aquela olhada no feed, vai ver o que os amigos postaram, e daí você vai, quando vê, já ficou muito tempo, além do que o bom sono permite. Tem dúvida. Uma espécie de hiperlink, né? A gente vê alguma coisa, clica ali, leva outra coisa. Puxando o outro, vai puxando o outro, acaba mais. É, nunca que chegue o final desse novelo. Ana Paula, quem que a gente vai ouvir, por favor? A gente vai ouvir o psicólogo Alessandro Marimpietri. Vamos lá. Toda criança precisa de estímulo para viver e se desenvolver melhor. Ocorre que o estímulo, adivindo as telas, ele é excessivo em alguns aspectos, e ele é muito pobre em outros aspectos que são essenciais ao desenvolvimento saudável das crianças. Então, estar diante das telas, em excesso, compromete o seu desenvolvimento. Um outro aspecto se refere à relação entre demanda e satisfação. O digital encurta esse ato entre demandar e satisfazer, ao ponto em que somos capturados por demandas que nem sempre são propriamente nossas. Fica, então, alerta, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria não aconselha que crianças de até dois anos tenham contato com telas ou videogames, por exemplo. É até comum a gente ver, né, de repente ali para distrair a criança com o celular, com o aparelho, mas fica, então, alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria. É comum mesmo, né, restaurante, enfim, os pais levam os filhos e deixam ali o tablet na mão, o celular na mão. Muito bom, importante, importante. Ana Paula, obrigado pelas informações. Deixa eu só trazer aqui, ó. Um abraço pra você. Um abraço. Ó, Ana Paula, enquanto você tá aqui com a gente ainda, ó, ouvinte Carla. Ó, vamos seguir a Carla, gente. A Carla tá bem na foto. Estou orgulhosa de mim mesma, porque minha média está em 47 minutos por semana. Caramba, mas aí também... É, aí... Eu achei que era por dia 47 minutos. Adriana, assim, pra gente, talvez, essa média aí da ouvinte não tem como mesmo, né? Não, Carla, quando eu li aqui, eu achei que era 47 minutos por dia. Por semana, você é bem dedicada e disciplinada. Mas eu realmente acho que a gente precisa diminuir. A gente precisa refletir sobre isso. E essa ânsia, sabe, assim, aparece mais uma rede social, todo mundo corre meio na manada pra fazer aquilo. Calma, a vida existe fora das redes, amizade, amor, tudo existe fora das redes. É bom a gente lembrar que tem um mundo real fora das redes. Beijo, Ana Paula. Obrigado. Beijo, gente. Tchau.